Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, mais uma vez estamos aqui com planilhas, todos nós gostamos de planilhas, não gostamos de números, de valores, aqui nós temos algumas informações específicas porque no último patch que mudou mais de 40 armas no jogo aí, nós tivemos uma grande reviravolta dentro de Verdansk e agora todo mundo fica perguntando, Ogro, quais são as armas que estão boas e quais foram as armas que foram muito nerfadas? Então a gente traz um pouquinho do que é a análise pra vocês, a análise é a gente pegar os dados cruz e colocar alguma inteligência por trás, eu tenho aqui todos os valores atualizados das principais armas, sobretudo as principais submetralhadoras que são específicas para este vídeo e nós durante a live com mais 300 pessoas votamos em algumas notas aqui, não foi puramente matemático, a gente não fez nada linear, foi bem subjetivo, afinal de contas a análise ela pressupõe subjetividade, quem está analisando usa o seu olhar crítico sobre os dados para trazer informação mastigadinha e é isso que a gente vai trazer aqui para vocês, informação mastigadinha e apoiada sobre uma cama de dados, beleza? Então nós temos aqui o seguinte, eu separei alguns critérios que são bastante importantes quando a gente trata de submetralhadora, TTK é um dos critérios principais, tem alguns pesos aqui que a gente usou durante a live para designar o que era mais importante, o que era menos importante, cadência, tiro livre e mobilidade, ADS não tem tanto peso assim, recuo tem um peso um pouco menor, né? A cadência tem um peso um pouco menor também, eu vou explicar porquê, aí nós temos acessórios, distância é importante e extra e o total de valores e aí a gente vai ver o que está bom e o que está ruim, tá? Vamos falar um pouquinho aqui das categorias, o TTK a gente nem precisa falar muito, é o quanto aquela arma deleta rápido o seu oponente baseado na, né? Dado que você acertou todos os tiros no peito, tá bom? Eu usei como referência o TTK do peito, a gente sabe que armas diferentes têm multiplicadores diferentes em partes diferentes do corpo. Nós consideramos isso para, por exemplo, dar uma notinha um pouco melhor para a Bullfrog e uma notinha um pouco melhor para a AK-74U antes do nerf, porque eles tinham multiplicadores muito bons na cabeça. Depois do nerf, esse TTK da AK-74U acabou descendo demais e, portanto, a gente tirou esse bônus. Cadência. Por que a cadência tem um valor menor? Meio que não importa tanto a cadência se você acerta todos os tiros, porque a cadência aliada com o dano da arma é o que forma o TTK. Porém, se você erra os tiros, a arma que tem menor cadência te penaliza mais. Então a gente colocou aqui como sim um status que é relevante, mas que não é um status que, né, que não é um status que tem um peso muito grande. Tiro livre é glorioso, é muito importante, tiro livre. Porém, a gente meio que só tem uma diferença. Tem armas que têm o tiro livre muito fechado e tem armas que têm o tiro livre padrão de submetralhadora. A gente vai falar sobre isso depois. Ah, posso dar uma pincelada geral. A Milano e a MP5 do MW, elas têm um tiro livre diferente. Na verdade, o tiro livre base da Milano é de 5.5K pixels quadrados, enquanto todos os outros são de 7.5K pixels quadrados. Porém, na MP5 do Modern Warfare, quando você põe todos os attachments, ela fica tão pequena quanto a da Milano. Mobilidade, aí a gente tem todas as velocidades de movimento das submetralhadoras aqui, e aí a gente deu pesos pra isso. ADS, temos todos os tempos de puxada de mira. O recuo, aí o recuo é muito subjetivo, né, o quanto é chato ou não de controlar um recuo de uma submetralhadora. Geralmente, a submetralhadora é uma arma curta distância, então o recuo não importa tanto. Mas nesse caso aqui, como a gente estava querendo quantificar, é relevante. Nós temos aqui acessórios. Por que que a gente pontuou o acessório aqui? A Nailgun, por exemplo, né, todas as armas têm 5. 5 significa que todos os acessórios estão disponíveis, você consegue colocar cano estendido, você consegue colocar carregador estendido, silenciador, etc. A Nailgun, que é a arma de pregos, ela tem uma grande desvantagem, então a gente quis colocar menos pontuação pra Nailgun, porque ela não tem silenciador, ela não tem cano estendido, não tem acessório nenhum. A OTS-9, que é a submetralhadora nova, ganhou uma nota 4 ao invés de nota 5. Por quê? Ela tem todos os acessórios, porém o carregador dela não é um carregador que é tão estendido. É um carregador de apenas 40 balas e 40 balas para uma submetralhadora não é uma quantidade muito legal. Distância, super importante. E aqui, o extra, a gente pôde considerar, a gente colocou como valor base a nota 4, né, então se a arma não tem nada de mais, ela é nota 4, como padrão. Porém, algumas armas têm deficiências, né. A submetralhadora que tem mais deficiências é a Mach 10, mas ninguém considera essas deficiências porque não consegue enxergar os detalhes, as minúcias. A Milano tem atraso de câmera aberta ou o famoso Open Boat Delay, que é um atraso de 67ms sempre que você aperta o gatilho. A Mach 10 também tem Open Boat Delay e, além disso, no Sprint to Fire Time, que é o atraso que você tem desde a sua corrida até o começo do disparo, ela tem 167ms de atraso, enquanto o padrão fica ali por 125ms. Então, ela tem uma desvantagem. Essas desvantagens a gente considerou nessa última coluna aqui. Você pode ver, por exemplo, que a Bullfrog, ela tem 4,5. Ao invés de ter, inclusive, esse Sprint to Fire Time de 125ms, ela tem apenas 100. É a arma que tem menos Sprint to Fire Time dentre todas as submetralhadoras. Então, a gente deu ali um boostzinho, um bônus para a nossa gloriosa Bullfrog, por conta dessa vantagem competitiva que ela tem em relação às outras armas, beleza? Então, eu coloquei aqui, baseado na pontuação final, uma escala, né? Eu ordenei aqui da mais forte para a mais fraca das submetralhadoras, considerando todos os status, separadamente e fazendo uma média. Então, nós temos a média do poder da arma baseado na sua versatilidade. Vocês entendem isso? O que está representado nesse total é o quanto aquela arma é versátil em todos os sentidos. O quanto ela é boa de TTK, o quanto ela é boa de cadência, o quanto ela é boa de tiro livre, mobilidade e tal. A arma que está aqui em cima é a Milano. A Milano ganhou, por pouquinho, mas ganhou em primeiro lugar. Tem o TTK de nota 4. A cadência dela é uma das piores, então está aqui 3.75. Tiro livre, 5. Mobilidade, 5. ADS, um dos melhores do jogo, 5. O recuo dela é ridículo, 5. Acessório, 5, ok? Distância, 4,5. Tomou um nerf, inclusive foi considerada a distância dela era 5. Completamente 5. Era a maior do jogo e, de extra, ela perdeu aqui 0.25 por conta do atraso de câmera aberta. Ainda totalizando muito bem. Empatados em segundo lugar, nós temos a Mach 10 e a PPSH, que são duas submetralhadoras muito sólidas. As duas, né? A PPSH chega a dominar a Mach 10 em alguns aspectos por conta dessa desvantagem da Mach 10, que deixa ela com 3,5 aqui, que é o atraso de câmera aberta e um maior sprint to fire time. Porém, a Mach 10, ela tem uma vantagem absurda, que é uma das maiores cadências do jogo. Na verdade, é a maior cadência do jogo de todas, que é os gloriosos aqui, ó. 1118 RPM. Nenhuma arma do jogo tem 1118 RPM, ou seja, é uma arma forgiven. Mesmo se você vomitar os tiros fora do seu alvo, você tem a chance de recuperá-los e conseguir deitar o seu alvo antes, né? Tirando isso, a Mach 10 ainda tem a maior mobilidade de todo o jogo, com 5.08 metros por segundo. Logo na rabeira, logo na terceira posição aqui, depois do empate, né? Em segundo dessas duas. Vamos colocar então em quarto, né? Estão empatados em segundo, mas aí é segundo e terceiro, enfim. Tá aqui na quarta colocação a Bullfrog, que foi pouco mexida, tá? A Bullfrog tá bem sólida. E a MP5 do MW. Por que que... Vocês vão me perguntar, isso aqui é interessante. É por isso que a gente traz inteligência por trás do dado, né? Pô, Ogro, a MP5, ela é muito forte. Por que que ela tá no meio da tabela? Por que que a nota dela não é mais alta? Porque a MP5, ela é uma submetralhadora de nicho. Como a gente falou, as submetralhadoras que vão ter notas mais altas são as submetralhadoras que são fortes em todas as características, em todas as zonas nas quais elas são medidas, né? A MP5 do MW tem um alcance, por exemplo, de 9 metros. E além de 9 metros, ela vai perdendo muita eficiência. Então tem um bom TTK, tem uma ótima cadência, tem um tiro livre gostosinho, mobilidade, ADS, recuo, controlável. Porém, quando vem aqui em distância, a nota é 3. E aí ela perde um pouquinho competitivamente e fica apenas no meio da tabela. Olha só, depois do nerf, como é que a MP5 do Cold War caiu, velho? Porque já é uma arma de nicho e uma das coisas que ela tinha mais forte a seu favor era o TTK. E o TTK caiu pra caramba depois desse nerf, fazendo com que a MP5 do Modern Warfare seja muito mais interessante do que a própria MP5 do Cold War. A LC10 tomou uma lenhada forte no TTK. Ela é uma arma leve, que tem um recuo controlável e que tem uma distância, um alcance muito legal. Mas mesmo estando no meio da tabela aqui com uma pontuação considerável, hoje em dia, por conta do TTK, depois do nerf, eu não recomendo a LC10, tá bom? Eu acho que no futuro nem vai aparecer mais nessa tabela que a LC10, porque a Milano simplesmente eclipsa a LC10 em todos os estados. Apesar da LC10 hoje ser a submetralhadora com valor base de distância mais gritante, não existe um motivo muito claro pra você usar a LC10, já que outras submetralhadoras estão muito mais interessantes. A K74U também teve um grande nerf no TTK, tava uma arma viável, uma arma interessante. Agora tá com valor 3 de TTK aqui, passando de quase 700ms de TTK, curta distância, que é o nicho da arma, né? É realmente o nicho da arma. Eu não sei se ela foi nerfada pra variar um pouquinho o meta da CDL, da COD League, que tá rolando agora no Cold War, no Black Ops Cold War, mas o fato é que a K74U tomou uma martelada, meu amigo, tá um pouco triste. A arma de pregos foi a única submetralhadora que caiu aqui da nota 4, a média aqui dessas armas que são a parte superior do meta, né? A gente não tá pegando nenhuma arma meme. Essas submetralhadoras todas são submetralhadoras viáveis. Então nós temos status fortes, né? Por volta ali das notas 3, nota 4, muito nota 5, são submetralhadoras fortes. Então a Nail Gun tá caindo pelas tabelas também, depois do nerf ela ficou um pouco triste, né? Está em último lugar, já chegou a ser uma arma fabulosa, eu até acho que eles exageraram pra uma arma especial. Ela poderia ter ficado um pouco mais forte, né? Não precisava ter sido nerfado tão pesadamente nesse último patch. E o que a gente tem pra chamar atenção aqui é a OTS-9, né? A OTS-9 que em termos de TTK é a melhor de todas. Novamente, uma arma que tá no meio da tabela. Isso aqui é como se fosse um tier list, né? Eu vou depois gerar uns gráficos, vou fazer uma parte gráfica, um gráfico de barras, enfim, pra facilitar essa visualização, pra deixar mais gostoso pra vocês. E isso aqui, conforme forem entrando mais armas no jogo, saindo atualizações, a gente pode atualizar, trazer sempre as armas do meta e fazer meio que uma sequência, né? Com essas notas, discutindo na live. Se você gosta de participar, cola na live também, todos os dias na Twitch, 9 da manhã. E a OTS-9, então, é a que veio pra substituir a MP5 do Cold War, que caiu muito pelas tabelas. Então, TTK muito alto, nichada, né? Uma arma nichada, uma arma que serve pra você deletar alvos a curta distância. Nota 5 de TTK, a cadência é 4,75, a cadência é muito boa, um tiro livre padrão, uma mobilidade alta, um ADS muito bom, o recuo extremamente controlável, porém aquela coisa. Ela tem aqui o deméritozinho dela, né? Que nota 4 por acessórios, porque ela tem um carregador menorzinho. A distância dela é triste, apenas 4 metros. E além dessa distância, ela começa a atirar feijãozinho, beleza? O que faz com que ela esteja aqui na parte inferior da tabela, mas não seja uma arma ruim. É por isso que a gente tem que saber ler os dados, é por isso que a gente tem que saber mastigar os dados pra que tudo faça sentido. Então, assim, por que ela tem uma média ruim? Porque ela é muito boa nos status que são interessantes pra curta distância, mas ela é muito ruim nos status que são interessantes pra longa distância. Longa distância não, né? Média distância. E aí, na média, ela fica abaixo. Assim como a média da MP5 não é muito boa, assim como a média da MP5 do Cold War não é muito boa, e outras armas que são muito nichadas pra curta distância, eu posso destacar essas 3 aqui, né? Essas 3 são super curta distância, e vejam como é que elas... Essas 4, no caso, né? Elas ficam na parte mais inferior da tabela. A MP5 do MW é muito mais equilibrada que todas as outras, então ela flutua um pouquinho. Então é isso, jovens. Espero que vocês tenham gostado aí da análise, da informação. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok, arroba jogue como ogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Teste conteúdo é diferente. Teste conteúdo é legal. E independente... O que é isso?